Junatas Kep, o número 1 de Recife O que eu vou te maltratar? No meio do bailão tu vem prenda de louco Foi combinado no espaço pros outros Desde o começo você já sabia, melhor eu vou recusar sua mente Gosta que maltrata mas ele não vale nada E sempre chama pra brotar só na intenção da busca Gosta que maltrata mas ele não vale nada E sempre chama pra brotar só na intenção da busca Gosta que maltrata mas ele não vale nada E sempre chama pra brotar só na intenção da busca Se tu vê o pai pensando que eu era besta Logo eu brabo, o brabo da safadeza Ela vai se machucar quando o pai pegar Vou te maltratar, vou te maltratar No meio do balão tu vem pega de louco Foi combinado, não espalha pros outros Desde o começo você já sabia, melhor não vou ver com a sua mente Gosta que maltrata, mas ele não vale nada E sempre chama pra brotar, só na intenção da busca Gosta que maltrata, mas ele não vale nada E sempre chama pra brotar, só na intenção da busca Gosta que maltrata, mas ele não vale nada E sempre chama pra brotar, só na intenção da busca Gosta que maltrata, mas ele não vale nada E sempre chama pra brotar, só na intenção da Jonatas Kep, o número 1 de Recife